No Brasileirão, alguns clássicos são mais que clássicos. Porque quando a bola rola nesse confronto, a gente já sabe. Vem aula de futebol por aí! Flamengo e São Paulo, um daqueles jogos que ninguém quer perder. Muito menos no campo. Domingo, 4 da tarde. Futebol na Globo, aqui é emoção! Oferecimento Itaú, se é muito você, é muito Itaú! Chevrolet Cruze, dê um update na sua garagem! Vivo, sua internet tá em crise? Destrave com outra velocidade! Neuza Aldina, a dor rouba sua cabeça? Neuza devolve! Itaipapa, sabor 100% verão! E tem Casas Bahia, tem carnet digital, sua nova opção para parcelar! E tem Caracol! E tem carnet digital, sua nova opção! E tem carnet digital, sua nova opção para parcelar!